Uma tentativa de homicídio foi registrada na manhã de sábado no bairro Novo Horizonte na rua das Garirobas. Segundo informações da própria vítima que chegou a correr após a tentativa, ele e o suspeito estavam juntos e começaram a brigar. A vítima foi atingida com um disparo de arma de fogo no ombro. A polícia militar foi acionada e conseguiu prender dois suspeitos. Nós fomos acionados via hospital, que havia adentrado uma pessoa lá com perfuração de arma de fogo. Aí deslocaram até o hospital onde a vítima nos relatou que estava na Proab, Proab 1, onde dois suspeitos correram atrás do mesmo e entraram em lutas corporais. Segundo a vítima, ele entrou em luta corporal com um dos suspeitos, onde um dos suspeitos veio até a morder a mão e o braço da vítima e ainda disparou com arma de fogo um tiro sobre o ombro esquerdo da vítima. Um dos suspeitos foi conduzido ao hospital municipal porque estava também machucado. O outro foi até a delegacia e conversou com a equipe de reportagem. Ele não sabia o porquê havia sido encaminhado. Ele ainda negou conhecer a vítima. Falaram que você estava envolvido em uma tentativa de homicídio. Você tentou matar alguém? Não, senhora. Quem que estava com você? Estava só. Ainda não se sabe as causas da tentativa de homicídio. A polícia civil agora irá investigar o caso. Os envolvidos já têm passagens pela polícia. Já tem passagem, já são conhecidos. Inclusive a vítima também tem passagem. E o segundo suspeito gritava para que o outro matasse a vítima. E o segundo suspeito gritava para que o outro matasse a vítima também tem passagem.